A ciência, a natureza e a tecnologia dos alimentos atingem um novo patamar. E a Herbalife Nutrition, referência global em nutrição, aplicou seu conhecimento na concepção de um produto revolucionário. Afinal, qual seria a perfeita união entre sabor e benefícios nutricionais? Fomos buscar essa resposta no berço da maior biodiversidade do mundo, onde a natureza revela sua força. Foi nesta variedade de riquezas naturais que encontramos um alimento fonte de energia e nutrientes. E aí, já sabe de quem estou falando? Um super alimento, um super fruto, o açaí! Produzido de maneira sustentável e orgânica, aplicamos as técnicas mais modernas de produção para preservar as suas propriedades. Criamos um suplemento alimentar que vai revolucionar o consumo do açaí. Para comer sem culpa, nutritivo e saudável de verdade. Um suplemento com whey protein, vitamina E e fibra. Feito com açaí orgânico e liofilizado. Adoçado naturalmente com polpa de banana e maçã. Simples de fazer e de combinar com as frutas que você mais gosta. Um suplemento proteico para comer de colher. Irresistivelmente cremoso e do jeitinho que você sempre sonhou. Prático e delicioso. Para você desfrutar dos momentos de saúde, bem-estar, alegria e muito sabor onde quiser. Para criar diversas combinações, experimentar diferentes sabores e montar do seu jeito. Açaí Proteico da Herbalife Nutrition. O verdadeiro sabor do açaí, nutritivo e saudável. O açaí que cabe na sua dieta. O açaí que cabe na sua dieta. O açaí que cabe na sua dieta. O que é isso?